Nesta quarta-feira, o dia vai ser ensolarado em boa parte do nordeste do país. Assim como boa parte do estado baiano e também o interior do Piauí e sertão nordestino, o tempo deve ficar firme e sem condições para precipitações. A zona de convergência intertropical continua atuando, trazendo pancadas de chuva isoladas no final da tarde entre o estado do Maranhão, Piauí e Ceará e também a costa leste do litoral nordestino. Em relação às temperaturas, o dia começa com 24 graus em Salvador, Natal e também em São Luís e a temperatura máxima deve alcançar a casa dos 30 graus em Recife, 31 em Fortaleza e 35 em Teresina.